Boa noite, em seu primeiro desafio nas urnas, ele se tornou administrador do estado que é o Centro Econômico e Industrial do Brasil, com desafios enormes que precisam ser, obviamente, superados. Com quatro meses de gestão, ele já é apontado, por muitos, como um possível candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. O Canal Livre de hoje recebe o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, muito obrigado por aceitar nosso convite, mais uma vez aqui no Grupo Bandeirantes e conosco aqui no Canal Livre. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Uma satisfação estar aqui. Boa noite, Dmitri, Thaís, Fernando. Uma alegria grande. Alegria nossa. E comigo na bancada, os jornalistas Fernando Mitri, Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes e também o cientista político Fernando Schiller. Governador, foi uma semana agitada em Brasília, abertura de CPIs, mas eu queria te ouvir um pouco olhando para essa agenda para frente. A gente tem, provavelmente, daqui a 15 dias, votação de arcabouço fiscal e depois o governo federal quer pautar reforma tributária, que é extremamente importante quando a gente discute, por exemplo, a situação dos estados. Qual a expectativa do senhor, pelo que o senhor viu do projeto do arcabouço fiscal? Entendendo, um país chamado São Paulo, 30% do PIB, o senhor gostou do projeto, do que viu? Eu queria lhe ouvir um pouco sobre esses dois assuntos. Olha, eu entendo que o projeto do arcabouço fiscal é limitado, mas era, talvez, o que era possível dentro das questões ideológicas que cercam o governo do PT. Acredito que vai passar pelo Congresso. Está todo mundo entendendo a necessidade de a gente ter uma baliza fiscal, porque o compromisso com a sovência é fundamental para a gente ter uma perspectiva de crescimento. Mas entendo que esse projeto pode ser modificado, principalmente no que diz respeito ao desincentivo para o crescimento da despesa. Os instrumentos de desincentivo ao crescimento da despesa são muito fracos. Ou seja, a gente não cria qualquer tipo de servidão para o governo e é um projeto que está muito lastreado no aumento da receita. Qual é a dificuldade de estar lastreado no aumento da receita da maneira que está? É que dificilmente eles vão conseguir materializar esse aumento da receita como estão planejando. A gente tem que lembrar que outras iniciativas, ou iniciativas semelhantes às que eles estão propondo, já foram tentadas no Congresso em outras oportunidades e não passaram. Então, acho muito difícil se chegar aos 130, aos 150 bi, como está sendo hoje ventilado, para fazer frente à necessidade de receita para manter esse arcabouço de pé. Mas há um clima no Congresso de que é preciso aprovar essa matéria. Por isso que eu acho que passa. Passa, exatamente o que eu vou perguntar. O senhor acha que passa? Eu acho que passa com alguma modificação. O que eu acredito que o Congresso vai acabar fazendo? impondo algum tipo de servidão mais severa do que simplesmente mudar o percentual da despesa em relação à receita, caso a meta do ano anterior não seja atingida. Certo. E tem uma outra vantagem, né? A maioria simples resolve esse problema. Mas vamos para a reforma tributária, que seria um passo fundamental e um passo seguinte. E eu vejo que São Paulo e o senhor à frente apoiam a reforma tributária. Eu acho, aliás, que esse é um passo que é difícil ser contra isso, porque o país precisa dessa reforma. Mas tem alguns pontos que já estão colocados. Aquela coisa do destino. O senhor aceita isso? Aceito. São Paulo é o maior consumidor do país, então isso é uma boa resposta. Mas e a origem? Como é que fica? Qual a posição que o senhor tem sobre isso? Isso é uma coisa interessante, Mítrio, porque no passado os governos de São Paulo foram sempre contra iniciativas de reforma tributária e essa era a questão capital. Era a questão da tributação na origem, né? Como São Paulo era o grande originador de carga. A gente não tem medo da tributação no destino. Eu entendo que está na hora da gente virar essa chave e São Paulo vai apoiar a reforma tributária mesmo com a tributação no destino. E não poderia ser diferente. Nós temos o maior mercado consumidor do Brasil, nós temos 22% da população brasileira no território de São Paulo. Por mais que a gente perdesse um pouquinho de receita no início, nos primeiros anos da reforma, no médio e longo prazo a gente ganha. E mais, a partir do momento que eu acabo com a guerra fiscal, que eu equalizo as condições, que eu igualo as regras do CMS, São Paulo naturalmente, pela infraestrutura que tem, pela população que tem, pela capacidade que tem, vai se destacar. E pelas simulações que nós estamos fazendo, a gente não vai perder mesmo com essa questão da tributação no destino. Para mim, a grande questão da reforma tributária não é essa. É a seguinte, a regra tem que estar toda colocada desde o início. A gente não pode também assinar um cheque em branco. Por mais que haja a boa vontade e o sentimento da necessidade preemente de aprovar a reforma tributária, a gente não pode aprovar a reforma tributária remetendo vários temas para a lei complementar. A gente precisa saber exatamente o que a gente vai estar aprovando, porque depois a gente muda o quórum e aí a gente pode prejudicar estados que têm uma importância econômica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa de uma inteligência, porque se eu quero tributar menos a indústria, eu vou ter necessariamente tributar mais outros setores que são muito fortes no Congresso e que tradicionalmente são subtributados. E é importante que algumas situações se mantenham, porque observe, por exemplo, a iniciativa da Argentina de taxar agronegócio. Foi desastrosa. Destruiu o agro da Argentina. Então, esse equilíbrio vai ser fundamental, vai demandar um esforço e uma habilidade muito grande. Por isso, eu não sou tão otimista com relação ao prazo. Quando se falava, vamos aprovar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. Eu não acredito realmente que isso seja possível. Mas alguns conceitos já estão avançados. Tem dois projetos lá que são bons, a PEC 45 e a 110, o senhor já deve ter dado uma olhada. Ali tem um caminho bom. Inclusive, o IVA dual, que é um caminho também para resolver o problema. Talvez o melhor caminho, vamos lá, equaliza primeiro as regras, unifica os tributos federais. Depois equaliza as regras de ICMS estadual. E aí, eu acho que a gente vai ter o caminho aberto para ir fazendo avanços progressivos. O Chile iria colocar só alguma coisa, acho que ainda, desse assunto. Não, mas provocando um pouquinho aqui, governador. Nós não estamos indo no caminho inverso do que a gente deveria estar indo. O caminho, o Brasil tem 34% de carga tributária. A maior carga tributária da América Latina. A mim surpreende que a gente discute reforma tributária e ninguém discute redução de carga tributária. Aí, nós temos um marco fiscal que está vindo aí, que tem o próprio governo falando de 110, 150 bilhões de aumento de receita. Então, você vai ter um aumento, isso dá mais ou menos 7, 8% da receita federal, 2,2 tri. Então, quer dizer, nós não estamos, quer dizer, e abandonamos reforma administrativa. Então, a gente, como diz o Henrique Meirelles, fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita e não da despesa. Não estamos no caminho contrário? Bom, tradicionalmente o Brasil tem andado no caminho contrário. Observe que a nossa tradição de superávites primários se deu sempre na elevação da receita. Então, quando a receita crescia, quando a despesa crescia 7%, a receita crescia 9%. Quando a despesa crescia 5%, a receita crescia 7%. E, de fato, a primeira vez que a gente teve uma redução importante de despesa foi agora no período do governo Bolsonaro, onde houve uma forte redução de cargos, desfazimento de ativos. Enfim, a gente teve a primeira redução de despesa administrativa desde a Constituição de 88. Fora isso, a gente não conseguiu construir superávites na via da redução da despesa, que é o que a gente quer fazer aqui em São Paulo. Por exemplo, o que nós estamos projetando em São Paulo agora? Uma reforma administrativa. Desfazimento de patrimônio imobiliário. Privatizações. Então, a gente quer diminuir o tamanho do Estado para realmente atuar no campo da despesa. E isso é fundamental. O governo tem que fazer esse exercício. E, de fato, a questão da reforma tributária tem que casar junto com essas reformas que são estruturantes e que vão ser fundamentais olhando realmente o campo da despesa. Governador, é um assunto correlato. Nessa semana, o governo federal anunciou um reajuste de 9% para carreiras federais do funcionalismo público federal. A gente está falando de equalização de gastos, de tamanho do Estado. Esse anúncio coloca uma pressão sobre os governadores em relação à política salarial nos estados e, no caso de São Paulo. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Existe alguma coisa no horizonte, governador? Existe. A gente já estava trabalhando nisso, que nós entendemos que o salário do funcionalismo público está extremamente defasado. E, se a gente quer também ter a prestação de serviço público de qualidade, a gente precisa melhorar os vencimentos. Em breve, a gente deve mandar algumas propostas de aumento de salários para a Assembleia Legislativa. Uma proposta que vai pegar o campo da segurança pública, que é uma das nossas principais prioridades. É fundamental, se eu quero melhorar a percepção de segurança, que eu possa aumentar o efetivo policial. E aumentar o efetivo policial significa também ter capacidade de reter esses profissionais e isso vai se fazer com o melhor salário. Os salários das polícias civil, militar de São Paulo estão extremamente defasados em relação à polícia de outros estados. Isso faz com que a gente perca muitos profissionais, tenha dificuldade de reter profissionais capacitados. Nós vamos também rever o salário mínimo paulista, que já vem há algum tempo sem reajuste, e vamos dar um reajuste para todo o funcionalismo. É claro que isso traz uma pressão no campo da despesa, isso a gente está precificando e estamos tomando as medidas no campo da receita e no campo da redução de outras despesas para manter o equilíbrio fiscal. Então, o primeiro passo em relação às carreiras de segurança, isso é essa semana já que o senhor vai fazer? Já. Já está marcado para, na terça-feira, a gente apresentará no Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa a nossa proposta de reajuste do salário mínimo e das carreiras policiais. Governador, houve a divulgação de alguns dados essa semana que mostram que o desafio do governo de São Paulo não é brincadeira. Nos últimos 12 anos, houve uma redução da indústria de São Paulo de 25%. De dezembro a fevereiro, a redução foi de 4,7%. São números muito dramáticos. Quer dizer, é preciso reverter isso, evidentemente. Eu queria saber, primeiro, como é que o senhor encara esses números? Como é que o senhor pensa a revertê-los? Quais são os planos e que medidas, eventualmente, o senhor já esteja pensando em tomar ou até já tenha tomado? Isso é uma questão superimportante. Esses números nos incomodam bastante. Primeiro, não é uma exclusividade de São Paulo, isso tem tomado, é um dado que também preocupa o Brasil. E não é só o Brasil, são todos os países em desenvolvimento. Muitos países foram ficando ricos e foram trocando o padrão de consumo. Eles foram migrando da produção de bens para a produção de serviços. Então, houve essa migração para o setor de serviços. E aqui, por uma série de razões, a gente está sendo frontalmente atacado. A nossa indústria perdeu competitividade por uma série de razões que são estruturais. A questão tributária é uma delas. E eu entendo que a gente está diante de uma grande oportunidade e a gente não pode perder. No momento em que o mundo passou pela questão da guerra da Ucrânia, passou pela crise do Covid e houve uma desorganização generalizada de cadeias globais de produção, a gente pode se inserir novamente no contexto industrial. A Europa, os Estados Unidos vão precisar de parceiros confiáveis. E a gente precisa se apresentar como parceiro confiável. E fazer um exercício de tornar o ambiente, esse ambiente industrial, mais vantajoso. Qual é o exercício que nós estamos fazendo aqui em São Paulo? Por mais que a gente esteja discutindo uma reforma tributária que vai ser fundamental, a gente não vai esperar a aprovação da reforma tributária. Então, o que a gente pode fazer no campo aqui do Estado? Primeiro, rever a política de substituições tributárias. Já estamos estudando para que setores a gente pode diminuir essa carga de substituições, que é muito prejudicial ao setor industrial. Segundo, diminuir alíquotas para a gente ser mais competitivo. Nós soltamos, por exemplo, 11 decretos de redução de alíquotas de CMS. Em alguns casos, zerando alíquotas para aquisição de bens de capital, justamente para favorecer o investimento. E o retorno é quase que imediato. A gente já começa a ver uma recuperação de arrecadação, um faturamento e um esboço, um exercício de instalação de novas empresas. Por exemplo, reduzimos o CMS para aquisição de bens de capital relacionados à instalação de data center. Opa, anunciamos a instalação de dois data centers e com investimentos que são bilionários. Uma outra questão, eu tenho muitos exportadores que estão acumulando crédito CMS. Então, vamos trocar esse crédito CMS por CAPEX, trocar esse crédito CMS acumulado por investimento. É assim que a gente está anunciando 1,7 bi de investimento da Toyota em Sorocaba, é assim que a gente vai anunciar 5 bi de investimento da Bracel em Lençóis Paulista. Então, a gente está conseguindo ter uma reverberação na indústria a partir dessas iniciativas no campo tributário. Existe a necessidade de capacitar a mão de obra, de prover infraestrutura e de criar um ambiente de desburocratização. Então, são os passos que nós podemos dar aqui no estado de São Paulo para ver uma impulsão dessa indústria. E mais, buscar as nossas vocações. Então, a gente está correndo o estado, montando coalizões industriais regionais para verificar o que está afetando o crescimento da indústria em cada uma dessas regiões. Outra coisa, se eu consigo trazer uma grande indústria para cá, qual é o ecossistema que eu vou montar no entorno de alimentação dessa indústria e o que eu vou poder fomentar aqui? Respeitando essas vocações e respeitando o seguinte, esse papel que São Paulo pode ter de protagonista na transição energética. Então, quais são as alavancas que a gente vai mexer? Oferta de energia. A quantidade de biogás que nós podemos gerar em São Paulo a partir do ciclo da cana é estupenda. Com 8, 10 bilhões, a gente consegue aumentar muito a produção de energia em São Paulo a partir do biogás. Então, vamos trazer esse investimento e esse capital pode ser mobilizado com iniciativa privada. Segundo, a questão do crédito para os micro e pequenos. E a gente tem condição de ser muito agressivo na questão do crédito. E a questão tributária, que aí é revendo substituição, alíquota e crédito CMS. Terceiro, infraestrutura. Quarto, capacitação profissional. Quinto, desburocratização. Então, é nessa linha que a gente vai caminhar para promover a nova industrialização do estado de São Paulo. Por exemplo, São Paulo pode ser líder na questão do hidrogênio verde. Tem tudo para ser. Então, é a questão agora de aprimorar o desenvolvimento da tecnologia e a gente tem tudo aqui. O mais importante que é o etanol. A gente pode desenvolver o hidrogênio a partir do etanol. Então, nós temos outros países que estão desenvolvendo hidrogênio. É uma produção cara ainda, não é, governador? Ainda é uma produção cara, mas ela vai ser escalável e rapidamente escalável. É, e o potencial é grande. A gente mostrou isso numa série de reportagens do Jornal da Band. É, Chile. Dois pontos, governador. Dois decisões no plano federal, mas que afetam os estados, que parecem caminhar um pouco de direções contraditórias, assim. Mas eu queria ver a sua visão. Uma é o recuo do governo no marco do saneamento básico. Eu sei do seu envolvimento com esse tema. Eu queria ver a sua visão sobre isso. Quer dizer, qual é o impacto disso, se dá para reverter isso ou não. Quer dizer, então esse é um ponto. E o outro é esse anúncio que o governo fez semana agora, passada, de bancar garantias nas PPPs. Quer dizer, fazer uma espécie de, quer dizer, pode ser entendido assim, um aval garantidor. Ou seja, securitizar PPPs escolhidas, determinadas, para alavancar esse processo de estados e municípios. Aparentemente, vão em duas direções um pouco diferentes, essas duas medidas. Mas eu queria ver um pouquinho a sua visão sobre essas duas questões. É, a gente tem percebido essas contradições, um pouco de falta de orientação. Afinal, qual é o caminho? Eu vou estimular a atração do capital privado? Eu vou estimular a permanência de empresas estatais? De fato, são duas atitudes que vão em direções opostas. Eu entendo que o decreto que altera regras do marco de saneamento é extremamente inoportuno no momento em que a gente tem que fazer uma análise. Depois da aprovação do marco de saneamento, o que aconteceu? Nós tivemos aí a mobilização de quase 50 bilhões de capital privado para o setor de saneamento básico. Leilões bem-sucedidos no Amapá, leilões bem-sucedidos em Alagoas, no Espírito Santo, no Rio, com a CEDAI. Agora está caminhando no Rio Grande do Sul. Caminhando bem no Rio Grande do Sul. Houve a privatização da COSAM. Então, dar o estímulo, dar o incentivo para a permanência de empresas estatais operando saneamento básico, com toda a ineficiência histórica, a gente viu essa história por anos, eu acho que é inadequado. Mas eu confio no papel regulador do Congresso. Observe que o Congresso insurgiu contra essas mudanças do marco, o governo sentiu já esta pressão e o Congresso hoje tem lá as propostas de decreto legislativo para a revisão do ato do Presidente da República. E, de fato, eu entendo que o Congresso tem que fazer esse papel. Eu confio nesse papel de guardião das reformas do Congresso Nacional. A segunda questão é o aval para PPPs. A gente está estudando medidas semelhantes aqui no Estado de São Paulo, de criar um fundo onde eu possa plugar esse fundo num determinado projeto, aportando garantia. A partir do momento que eu entro numa fase de performance, de complício financeiro, eu desplugo daqui e plugo aqui. De maneira que eu tenho um sistema de garantia que vai sendo importante para vários projetos. Isso, para nós, é muito importante porque projetos que estão na nossa carteira e a gente soltou um programa de investimento de 180 bilhões de reais, eles não ficam de pé sozinhos via concessão normal. Então, eles vão precisar da participação do Estado tomando algum risco. Tanto na fase pré-complício, na fase de engenharia, a gente vai tomar algum risco de engenharia com aporte, quanto na fase de performance com contrapartidas, contraprestações. Então, o Rodanel é um exemplo de parceria público-privada. O trem, por exemplo, o projeto da Ferrovia São Paulo-Campinas também é um deles? É uma parceria público-privada. A gente vai entrar com praticamente 40% do capital para viabilizar a operação ferroviária de passageiros. E depois ter que colocar subsídios na passagem, governador, ou a princípio não? Não, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter um aporte, uma contraprestação anual. E, obviamente, um dos critérios de leilão pode ser o maior desconto nessa contraprestação, que era um dos critérios do Rodanel. Observe que na competição do Rodanel, nós tivemos um desconto 100% na contraprestação. Então, ficamos livres da contraprestação, temos só o aporte no período de obra. Então, a licitação foi extremamente bem sucedida nesse sentido. Nós vamos tentar fazer algo semelhante no Trinta Cidades. A boa notícia é que a gente lançou o edital e nós já temos aí conversa firme com pelo menos quatro grandes players. Ou seja, o nosso edital do Trinta Cidades chamou a atenção do mercado. Está mobilizando o mercado, inclusive de operadores ferroviários, que ainda não estão no Brasil. Então, a gente está conseguindo transmitir essa confiança e eles estão realmente entendendo que o projeto faz muito sentido. A travessia cerca Santos-Guarujá é outro projeto de parceria público-privada. Não tem mistério do ponto de vista de engenharia, desafio, nada. A questão é financeira. Valor presente líquido negativo, a gente entra com o aporte estatal para zerar a conta. O Taís, só desculpa antes da sua pergunta, porque como o Chile falou de saneamento, eu só queria perguntar, o senhor já sabe o que vai fazer com a Sabesp? Bom, estamos estudando. A gente assinou o contrato com o IFC, ou seja, o Banco Mundial vai nos ajudar a estruturar essa operação. Qual é o nosso compromisso com o cidadão de São Paulo? É verificar se esse caminho, se esse passo é o melhor. E eu entendo que é. Que premissa? Por exemplo, em tarifa? Quais são as premissas? Mobilização de capital, universalização de serviço, redução desse prazo de universalização, redução de tarifa. Esses objetivos são plenamente alcançáveis, porque observe, a gente pode mobilizar aí um valor de capital extremamente significativo, a gente pode estar falando aí de 60, 70 bi. Os municípios vão ter a garantia, pela regulação que vai ser feita via contrato, que o investimento vai ser realizado, porque o que é o medo do prefeito? Ah, Sabesp se muda de mão, se ela deixa de ser estatal, e aí o pessoal não considera que é 49,7% das ações da Sabesp já estão na mão do capital privado. O governo tem 50,3%. O que a gente está discutindo? Controle. A gente está discutindo governança. A gente está discutindo eficiência. Ah, meu investimento não vai mais ser feito. Falso. Vai ser feito porque a gente vai amarrar isso contratualmente e vai regular. Outra questão que a turma propaga e tem algum receio. Ah, mas a minha tarifa vai aumentar, porque o privado vai aumentar o preço. Um dos grandes ativos da Sabesp hoje são os contratos de concessão. E dentro dessa operação de capitalização, a gente faz a prorrogação antecipada dos contratos de concessão. E isso gera um upside na modelagem gigantesco. Esse upside vai ser integralmente revertido, por exemplo, para redução de tarifa. Então, eu consigo sair do bloco de controle. Isso não significa que a gente vai sair completamente da empresa. Isso a gente vai estudar a melhor forma de sair. Mas é inteligente que você fique. A empresa gera valor, ganha valor. E depois você pensa lá na frente se mantém participação, se não mantém. A gente tem um tempo ali participando do borde, participando do conselho, das decisões estratégicas, transformando a empresa em uma grande corporação. E tem essa questão da garantia que a tarifa vai cair. Outra coisa, eles só vão explorar os mercados rentáveis. Falso também. A gente cansou de fazer combinações de mercado rentável com mercado não rentável em uma série de estruturações. E é o que vai acontecer na Sabesp. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter argumentos suficientes para mostrar que a privatização da Sabesp é extremamente vantajosa para o cidadão de São Paulo. É a forma mais rápida da gente, de fato, ter, por exemplo, despoluição do TGT, despoluição do Pinheiros, uma quantidade muito maior de ligações em Guarulhos. A desmobilização de casas que estão nas vases do Rio, a recuperação ambiental, a construção de residências em áreas seguras, em áreas não alagáveis, com toda a estrutura de coleta, de rede interceptadora, de estação de tratamento de esgoto. Então, faz muito sentido. Governador, já que a gente está falando dessa parte de investimentos, a parte mais econômica, o senhor fez recentemente viagens para o exterior, até para prospectar investimentos para São Paulo, tem outras viagens marcadas. O que os investidores estão achando da gente aqui nesse momento? Eu percebo hoje um receio com o Brasil, uma cautela. E por que o investidor está cauteloso? Porque as mensagens não estão claras, a direção não está clara. Eles não sabem qual é o rumo que a gente está tomando, o quão técnico é esse rumo. Eles não estão tendo confiança que a gente vai fazer o dever de casa, justamente no momento que a gente precisa fazer o dever de casa. Quando a gente investiga as razões do baixo crescimento estrutural, e se a gente pegar alguns anos atrás, a gente poderia apontar a falta de uma reforma trabalhista, a falta de uma reforma previdenciária, o excesso de capital subsidiado, as deficiências de formação profissional, as deficiências no sistema educacional, a falta de investimento em estrutura, a falta de saneamento básico. E, ao longo do tempo, a gente foi atacando, ponto por ponto. Nós fizemos várias reformas, sobretudo de 2016 para cá. E de 2016 para cá, eu considero que a gente saiu de uma era anti-business e ingressou numa era pró-business. E o Brasil acelerou, mudou muito rapidamente. Veio o lei da liberdade econômica, veio o marco do saneamento, veio o marco do gás, veio o marco da cabotagem, veio a reforma da previdência, veio a reforma trabalhista. A gente, primeiro, não pode ter essas reformas sob ataque. Segundo, a gente tem que manter o compromisso com a solvência. Isso é fundamental, porque ninguém investe em país que está flertando com a insolvência. E, terceiro, nós temos que continuar caminhando na direção das reformas. Reforma administrativa é importante, reforma tributária é importante. E isso vai ter a capacidade de mobilizar muito capital. O Brasil tem que ser um destino de capital. Porque, se o Brasil não for um destino de capital agora, o destino vai ser o México. O destino vão ser outros países asiáticos. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. O México está aí de olho. Mas, o governador... Posso fazer só nessa linha, nem nessa linha mística, só para não perder o gancho aqui. Tem um ponto. Eu estive em Santos faz dois, três meses atrás e havia muita expectativa lá em função da privatização do Porto de Santos, principalmente para os investimentos em volta, no entorno da privatização, nos acessos, etc. Como é que está isso? Vai destrancar esse mistério aí? E quanto... A curiosidade, acho que o nosso transportador tem. Quanto já foi investido no Brasil nessa modelagem toda? Em que pé que o Estado está? Eu acrescentaria uma questão. O senhor conversou com o presidente Lula sobre o Porto de Santos. E ele deixou em aberto essa questão. Ele não fechou a favor, contra a privatização. Então, temos uma chance ali de um entendimento do governo de São Paulo como brasileiro. Olha, eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca. Então, eu sou um eterno... Eu tenho uma esperança eterna. E vou lutar até o último momento para que isso aconteça. E por quê? Porque é bom. É bom para o Estado de São Paulo. É importante. Seria a grande novidade da Baixada Santista. Quais são as questões aí que eu entendo? E outra coisa. A conversa com o presidente Lula foi muito boa. O que o presidente Lula falou? Olha, não tem o dogma. Se a minha equipe se convencer que isso é bom, eu topo fazer. Não tem problema. Tem uma resistência maior do ministro do esporte. Não quer. Eu entendo. Mas quais são as questões aí? O que eu vejo nessa questão da privatização? Nos últimos anos, a gente conseguiu mobilizar muito capital no setor portuário. Os últimos quatro, especialmente, a gente fez a maior quantidade de leilões de arrendamento para terminais privados, a maior quantidade de autorizações para terminais, para TUPs, para terminais privados. Se mobilizou aí alguma coisa em torno de 12 bilhões de investimento no setor portuário. Se fez a primeira privatização, que foi a do Porto Espírito Santo, que, aliás, já começou muito bem, está dando muito certo, já está mostrando que vai apresentar excelentes resultados. E quando a gente fala na privatização de Santos, o que está em jogo? A competitividade do porto. O porto, que é responsável pelo maior fluxo de comércio exterior do Brasil, mais de 30%, ele precisa ser cuidado. Então, a privatização, ela traz a maior oportunidade de mobilizar a capital em pouco tempo. A gente está falando de aprofundamento do canal, a gente está falando de mobilização das áreas adjacentes, aproveitando toda a extensão do canal até chegar de Cubatão. Observe que eu tenho uma área industrial de Cubatão que morreu. E se eu tenho aquele canal cuidado, com incentivos tributários, com uma lógica de porto indústria, eu consigo remobilizar, reindustrializar aquela área. Não com a indústria siderúrgica antiga, aquela lá não vai fazer mais sentido, mais uma nova indústria. Eventualmente, eu vou recepcionar insumo, vou processar no Porto de Santos, vou processar e já vou exportar. O insumo não vai sair daquela região. E do que a gente está falando? De emprego. A gente está falando de emprego. A gente está falando de, ao invés de sair de um berço para turismo, para quatro berços para turismo, e mobilizar muito mais cruzeiros para Santos, e isso mexer com a economia local, mexer com a rede hoteleira, mexer com os restaurantes. A gente está falando de aprofundar o canal de Santos de 14,5, 15 metros para 17. Isso significa receber conteneiros de 400 metros. Ou seja, sair dos navios 366, o porto hoje está homologado para navios 366, para receber os navios de 400 metros, os maiores conteneiros do mundo. Então, o Porto de Santos vai movimentar muito mais carga. Eu estou falando de ter mais investimento em acesso ferroviário e acesso rodoviário. A gente chegou praticamente no limite da capacidade, da expedição de carga ferroviária no Porto de Santos. Hoje, um terço da carga movimentada no Porto é movimentada via ferrovia. Só que a gente chegou no limite da capacidade. Então, eu preciso de mais investimento em pátio, em linhas, na margem direita, na margem esquerda, para que eu possa, para que a questão ferroviária não seja um gargalo, e para que a gente diminua o tempo de operação. Então, essa é a novidade. Se a gente não fizer isso, a gente pode ver a ocupação irregular das áreas que margeiam o canal do Porto de Santos, e isso, paulatinamente, vai agregar perda de eficiência. Isso significa que o Porto vai estar muito mais vulnerável à competição de outros portos. Amanhã chega uma ferrovia no Açú, a gente vai ver carga migrando para o Porto do Açú. E aí, Santos, que já não tem uma grande produtividade, embora seja o Porto que movimenta mais carga, ele vai ficar cada vez mais para trás. A gente não pode deixar a Baixada Santista sucumbir. E a novidade é essa privatização, que mobiliza muito capital e gera muito emprego. Agora, todo esse projeto, na verdade, depende da última palavra, que é do presidente Lula. Uma boa notícia, pelo menos, Mitri, é a seguinte. Quando o governo soltou o decreto que tirou empresas do programa de privatizações... Ah, o Porto Santo não estava. Isso me chamou a atenção. Eu tenho uma esperança. Exatamente. Isso é significativo. Agora, governador, temos um grande problema, entretanto, que é a taxa de juros. 13,5% é um negócio absurdo. O governo faz uma pressão, o presidente Lula faz uma pressão, uma campanha contra esses juros, que, de fato, ninguém aguenta. O Haddad tem um comportamento um pouco diferente, mais cuidadoso, com o presidente do Banco Central. E o senhor observa tudo isso? E eu queria saber como é que o senhor está vendo isso. E foi companheiro, em determinado momento, inclusive, do atual presidente do Banco Central, Campos Neto, depois, já com a autonomia do Banco Central, também, de qualquer forma, trabalhou junto. Exatamente. Mas o governador, eu vi o governador fazendo uma avaliação um pouquinho diferente da relação do Haddad com o Banco Central, que difere das posições do presidente Lula. e eu acho que o Haddad está fazendo um trabalho ajuizado, digamos assim, e queria a sua avaliação disso. E como é que o senhor vê esse júri de 13,5%? Vamos lá. Eu entendo que o Haddad está indo na direção certa, está tentando acertar. O Haddad, ele está ouvindo o mercado, ele está ouvindo a burocracia estável do Ministério da Fazenda, que é uma burocracia de altíssima qualidade. Ele tem profissionais lá muito bem formados, tecnicamente qualificados. está ouvindo o próprio Roberto, ou seja, ele está querendo acertar, está indo na direção certa e tentando construir saídas para as questões. Esbarra, às vezes, no PT. Então, talvez esse seja o grande problema. O que eu vejo na questão dos ataques do Lula ao Banco Central, para mim, é um mecanismo de defesa. Ele sabe que já tem um crescimento baixo contratado para esse ano. E aí, não vai reconhecer que, de repente, esse crescimento baixo deriva do descuido fiscal, deriva da falta de exercício para diminuir o tamanho do Estado, para reduzir despesas, deriva da falta de percepção que a gente precisa mobilizar o capital privado. Ou seja, se eu tomo uma iniciativa de aumentar gasto público, achando que isso vai incentivar crescimento e desconsidero que esse gasto público, o investimento público, não representa 10% do investimento total, e, no final, se eu altero a curva de juros de longo prazo e jogo ela para cima, eu estou tirando 30%, 40% do estoque de investimento privado que a gente poderia ter, eu estou contratando um investimento baixo por, realmente, gestão do governo. E aí, como eu já tenho esse investimento baixo contratado, eu acho um culpado. Ah, o culpado é o Banco Central. Mas, governador, nós não podemos esquecer que juros de 13,5%, alguma culpa ele tem nesse negócio. Não, eu observo. Porque pode até ser justificado, tecnicamente, mas lidar com juros de 13,5%, um empresário pegar esse dinheiro, ele não tem negócio que dê retorno. Mas, observe, você não quer o juro alto, eu não quero o juro alto, o empresário não quer o juro alto, e eu tenho certeza que o presidente do Banco Central também não quer o juro alto. Ninguém quer o juro alto, ele não interessa para ninguém. Nenhum banqueiro central quer operar com o juro alto. E o grande dilema é o seguinte, qual é a taxa de juros, acima da neutra, que eu consigo frear a inflação e, ao mesmo tempo, manter alguma atividade econômica? Esse é o desafio. Qual é esse estoque? É esse número que a gente tem que achar. E o que o senhor acha? Nesse momento, pela atual política econômica, enfim, a gente hoje está sob um governo do PT, que tem sido muito claro em relação às premissas econômicas. A inflação está caindo aos pouquinhos. Hoje, o senhor vê espaço para redução de juros? Vamos lá, a gente tem que ver o movimento inflacionário, a inflação de hoje, a inflação de amanhã. Vamos lembrar que a Selic é uma fotografia do dia. E a gente tem que ver o seguinte, o que aconteceu com a inflação no mundo? Ela estolou, ou seja, ela deu uma baixada, estabilizou, e em vários países ela começou a subir. Qual foi o movimento feito para os Estados Unidos? Aumentou a taxa. Qual foi o movimento feito pela Colômbia? Aumentou a taxa. Qual foi o movimento feito pelo México? Aumentou a taxa. A Argentina também, mas aí não vale. Aí não vale, aí ia colar. A taxa do México bateu 11%. Há quanto tempo o México não tinha uma taxa de dois dígitos? Então, eu entendo que existe uma posição do Banco Central interessante, que segurou e manteve, afastou essa memória, nos protegeu de uma inflação que poderia mudar de perfil, e você ter uma inflação menos resistente a estímulos monetários, e a gente está com todas as condições de começar a experimentar uma descida de taxa. E quanto menos ruído a gente colocar no sistema, porque o ruído deteriora a expectativa e a economia expectativa, mais rápido a gente vai ver a taxa caindo. Olha, a conversa está muito boa, mas nós precisamos interromper... Você vai interromper rapidamente. Eu vou interromper, você é o chato da história, porque a gente tem que ir para um rápido intervalo, ele volta já já, entrevistando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui no Canal Livre. Até já. Uma ideia sozinha é apenas uma ideia. Quando essa ideia encontra outras ideias, ela vira um projeto. Quando os projetos encontram outros projetos, eles viram negócios. Quando vários negócios estão no mesmo lugar, eles formam um ambiente inovador. Quando esse ambiente está numa cidade que é feita de todos os encontros, você sabe que esse é o lugar certo para investir. Ter uma ideia, um projeto, o seu negócio. Rio, a cidade dos encontros e da inovação. O Canal Livre está de volta, hoje entrevistando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, o senhor, eu lembro muito quando o senhor veio aqui aos debates da Band, o senhor comentando, inclusive no debate, falando estou sendo vítima de fake news, essas informações não são verdadeiras. A gente viveu uma onda na eleição, o senhor acompanhou isso de perto, uma onda realmente de fake news, explodindo o que já vem, na verdade, nos últimos anos. Tem um projeto agora sendo discutido no Congresso Nacional, o projeto do deputado Orlando Silva, tratando desse tema, inclusive regulando em cima das big techs e começando a tentar tratar esse tema como vários outros países já começaram a fazer, de uma maneira séria, tentando achar culpados, tentando identificar as redes, fazendo com que alguma coisa aconteça, porque hoje aquilo ali é uma terra de ninguém. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso. O senhor olhou esse projeto e qual a opinião do senhor com relação ao que está vindo pela frente em termos de regulação? Olha, eu acho que o projeto está muito distante daquilo que a gente quer em termos de regulação. Há uma necessidade de coibir determinados abusos. A gente agora viu recentemente aquela questão do uso das redes para incitar violência em escolas, que é uma coisa absolutamente absurda. O senhor viveu um caso desse aqui em São Paulo? E a gente está fazendo toda uma mobilização para evitar ações de violência. A nossa delegacia de crimes cibernéticos atuou prontamente. A gente acabou prendendo mais de 30 pessoas nesse período. Agora, há de se ter um grande cuidado com um bem que é inexpugnável e inatacável, que é a liberdade de expressão. Na minha opinião, não é concebível você falar, pensar em uma entidade de governo que vai regular, que vai dizer, vai arbitrar o que pode e o que não pode fazer. Então, isso é extremamente perigoso. Parece que desistiram, não é? É, parece que esse ponto já tiraram. Tem duas coisas. O projeto não falava em entidade de governo. Pelo contrário, falava em uma entidade autônoma e independente. Mas tiraram. Mesmo assim, tiraram. É um risco. É, mas tiraram. Eu conversei muito com o presidente do meu partido, o Republicanos votou a favor da urgência. Ele disse, olha, não dá. A gente tem que ter uma posição muito firme contra esse IPL e da maneira como ele está. E se a discussão tem várias nuances, se a discussão é complexa, ela tem que ser feita da forma apropriada, com muita discussão, com muito debate. Por exemplo, eu estou conversando com as empresas de tecnologia, que estão baseadas, basicamente, em São Paulo. E o que eles estão me dizendo? Vamos tirar investimento no Brasil. Então, isso é extremamente perigoso. Tem várias... É um problema multifacetado e a gente precisa ser extremamente cauteloso. Não vai ser numa discussão açodada que a gente vai ter aí. Eu não estou entendendo por que essa pressa agora, porque essa discussão tem que ser muito bem feita, que a gente vai resolver o problema. Governador, tem uma questão aí que é básica. O senhor concorda com a ideia de responsabilizar as plataformas digitais pelos conteúdos que elas divulgam? Essa é que é a questão. A grande questão é como você vai classificar esses conteúdos. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Para resolver esse problema. Mas o senhor reconhece esse problema, que elas têm que ser responsabilizadas. Virou uma terra de ninguém. Isso. E isso é extremamente perigoso. Esse é o desafio. Num momento onde se consome informação com muita velocidade, os jovens são bombardeados com muita informação, as pessoas leem só a primeira linha, não se aprofundam em cada tema, isso é extremamente perigoso. Agora, como é que a gente vai classificar? O que é fake news? O que não é fake news? O que é de boa fé? O que é de má fé? O que é exercício da liberdade de expressão? Por isso que eu entendo que é um debate extremamente complexo. Eu não tenho essas respostas. Agora, até por ser complexo, a gente precisa, de fato, engajar a sociedade, engajar as empresas de tecnologia para construir algo que tenha consenso. Chile. Eu vou fazer uma pergunta política aqui para a gente, para o governador. Esses dias, alguém me definiu, o senhor, dizendo o seguinte, o governador Tarcísio é a direita bossa nova. Eu não sei se... Pareceu um elogio, tá? Eu como carioca... Porque o governador Tarcísio... Gostei do termo, bossa nova. Bossa nova tem uma tradição gloriosa na política brasileira. Exatamente. É o início. Não, era... A referência foi um elogio, tá? Foi esse elogio. Porque o governador Tarcísio conversa com o Lula, conversa com todo mundo, tem uma gestão, foco mais técnico e tal. A minha pergunta é assim, o futuro dos setores liberais, conservadores, mais à direita, ao centro de direitos, de espectro político, saíram derrotados nas eleições e fragmentados. Quer dizer, qual é o caminho desse... Perder o centro político, por exemplo, os setores reformistas perderam o centro político. O senhor faz uma crítica, uma autocrítica da radicalização do governo Bolsonaro, quer dizer, do aspecto ideológico, do artigo 142, dos patriotas, de toda aquela discussão que acabou, de alguma maneira, levando àquela... aquela tragédia, assim, democrático, foi o 8 de janeiro, quer dizer, qual é o caminho, o caminho da reunificação, qual é o seu papel nessa reconstrução desse segmento mais da centro-direita liberal, que saiu, na minha visão, muito fragmentado desse processo todo, derrotado? É, eu entendo que está na hora de perceber o que aconteceu, primeiro na eleição. Eu tenho muito essa discussão com várias pessoas, eles falam assim, a direita foi derrotada, eu digo, será? Na minha opinião, a centro-direita ganhou a eleição, pode ter perdido a eleição presidencial, mas de maneira geral, em termos de representação, ganhou a eleição, porque nós elegemos mais governadores de centro-direita, mais senadores de centro-direita, mais deputados federais de centro-direita, e a gente percebe o seguinte, a sociedade brasileira, em grande medida, é conservadora, e ela está ficando mais conservadora com o passar dos tempos. Basta ver a característica demográfica dessa população, como que o comportamento de filhos de casais evangélicos versus filhos de casais de outras religiões, filhos de casais católicos, então, é uma sociedade que está virando cada vez mais conservadora. É uma sociedade que aprendeu a ter apreço pelo capital privado, aprendeu a ter apreço pela livre iniciativa. Isso é um movimento interessante, que mesmo a esquerda na Europa já percebeu isso. A esquerda brasileira, não. A esquerda brasileira está congelada no tempo. Então, o movimento que já foi feito em outros países, pela esquerda de outros países, não foi feito pela esquerda brasileira. Eu entendo que a centro-direita vai se consolidar, vai se fortalecer, e tem capital, tem muito capital, e vai oferecer o que a sociedade quer, porque, no final das contas, o que a gente vai mostrar é que a política social não é um privilégio da esquerda. Ora, a centro-direita acredita num SUS forte, que preste um serviço que seja universal, que precisa ter as respostas para as questões de subfinanciamento? Com certeza. A centro-direita acredita que nós precisamos de uma educação pública de qualidade? Seguramente. A centro-direita acredita na necessidade de ter política de transferência de renda? Com toda certeza. Só que, a gente vai saber dar o caminho, porque só se faz isso com austeridade fiscal, só se faz isso com visão de resultado, só se faz isso se desengajando de determinados assuntos que não competem ao Estado, e o Estado pode ser substituído com qualidade pela iniciativa privada. A gente vai construir a ponte para a oportunidade, porque essa é a grande diferença da assistência social para o desenvolvimento social. é construir pontos para a oportunidade, é ter o plano de desenvolvimento individual. Por isso, eu entendo que a centro-direita vai se consolidar. As pessoas vão perceber que a gente é capaz de oferecer alternativas que sejam muito interessantes. E eu entendo que todo o radicalismo é ruim, de um lado e de outro. Essa é a pergunta que eu ia fazer complementando o Chile, porque no começo da pergunta dele ele estava se referindo a essa direita mais extremada que chegou até a tragédia lá do dia 8. O senhor acha que isso fica neutralizado, isso desaparece? Eu entendo que sim. O respeito às instituições é uma garantia dessa centro-direita que o senhor prega? Eu entendo que sim. Essa é a questão. Nós temos instituições no Brasil que estão maduras, tivemos aí soluços, tivemos muito barulho, mas é uma democracia que se consolidou, que está consolidada, as instituições estão ali, vibrantes, funcionando. e eu entendo que a gente cada vez mais está preocupado em dar resposta para as questões do cidadão. Se eu chegar numa área carente hoje, o que o cidadão espera de nós? Ele espera o saneamento básico, ele espera uma oportunidade para o filho, ele quer que o filho tenha a oportunidade de ter um ensino profissionalizante, que ele possa se capacitar no ramo da tecnologia, que ele tenha acesso a emprego de qualidade, ele quer ter saúde, ele quer ter segurança e isso não tem nada a ver com direita, com esquerda. A grande questão é como que a gente vai mobilizar capital para suprir essas necessidades e como que a gente vai oferecer alternativa, criar oportunidade. E aí eu entendo que a senhora direita vai ser capaz de gerar essas oportunidades, capaz realmente de fazer o país dar um salto, inclusive no campo social. Então aí eu queria aproveitar, governador, queria ouvi-lo quatro meses depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro e com esse assunto voltando agora de uma forma forte a pauta política com a CPMI que vai ser instalada agora e a gente já sabe toda a efervescência que vai acontecer no entorno desse fato. Qual que é a visão que o senhor hoje tem a respeito do que aconteceu no dia 8? O que é que aconteceu lá e os desdobramentos desses fatos? Desde a participação do Supremo agora, as prisões, o início da abertura dos processos e o fato político mais recente que foi a divulgação daquela imagem do general G. Dias dentro do Palácio do Planalto. Queria ver a visão do senhor de político a respeito de um fato tão relevante e tão recente. A primeira questão, entendo, é que nós temos que repudiar o que aconteceu. Aprender com os erros, aprender com as chagas, com as feridas e entendo que essas feridas têm que ser cicatrizadas. agora, de certa forma, a gente vê o seguinte, alguns fatos precisam de esclarecimento para que a gente tenha certeza que vai caminhar na direção da justiça, porque eventualmente o que a gente percebe é que alguns casos foram tratados com pesos e medidas diferentes e isso traz a sensação de justiça. Para determinadas pessoas houve um determinado tratamento, para outras pessoas não houve um tratamento. Para quem conhece Brasília, estranha, por exemplo, o fato que é corriqueiro, você tem três batalhões que fazem a proteção do Palácio do Planalto. Só para dar um exemplo, o Batalhão de Guarda Presidencial, o Regimento de Cavalaria de Guarda e o Batalhão de Polícia do Exército. E esses efetivos sempre estiveram mobilizados. Quando você tem um prenúncio de movimento na esplanada, a turma já ficava em condição, tropa que tem experiência em controle de distúrbios civis, que é especializada nisso, já fazia o cordão de proteção. Isso aconteceu diversas vezes. Eu me lembro de uma grande manifestação que aconteceu no governo Temer, onde chegaram a incendiar, se não me engano, o Ministério da Agricultura. Naquela época, eu trabalhava na Presidência da República, eu estava na Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos. Imediatamente, o Palácio do Planalto estava cercado. E cada vez mais, se chega à conclusão que a ABIN informou o Ministério da Justiça, informou o Gabinete de Segurança Institucional, e eventualmente, houve uma leniência no tratamento dessas informações. E é por isso que aí existem pesos e medidas diferentes. Entendo que a gente tem que entender o que aconteceu, buscar o caminho da justiça, do equilíbrio, aprender com o que aconteceu e fazer com que essa ferida saia e que a gente saia mais fortalecido. Que um episódio dessa natureza nunca mais se repita e que a gente possa ter uma normalidade institucional que vai ser muito importante para se construir um caminho do progresso. E a expectativa é que fique tudo esclarecido, porque as investigações estão aí para isso. É para isso. Agora, essas CPIs, porque tem também a do MST, e vem outras aí. E o ambiente no Congresso não está bom. A gente já viu ali algumas cenas, essa semana teve uma, horrível, semana atrasada teve outra. Quer dizer, eu fico lembrando aqui daquele debate maravilhoso aqui na Band, o senhor e o Haddad, que também merece elogio, os dois deram um show de civilidade e de política de alto nível e tal. Aquilo que foi um exemplo para o Brasil, na minha opinião, foi o melhor debate do que eu me lembro aqui, já fiz mais de 50. Então, estou perguntando para a pessoa certa. E também lembro aqui, homenagei o Haddad também, que teve um comportamento brilhante. O que o senhor espera desse ambiente no Congresso com essas CPIs e mais aqueles grupos atacando como estão? Isso é preciso parar de alguma maneira. Como é que o senhor vê isso? Eu fico imaginando que, para quem assistiu política há muito tempo, eu acho que você pode ser, você é que pode dar o melhor diagnóstico disso, que você viu esses grandes parlamentares do passado, na época onde se tinha acordo, tinha debate, tinha resultado. Mas não tinha internet, não é? Não tinha internet. É isso mesmo. É isso mesmo. É verdade. Eu entendo que essa turma hoje, se estivesse assistindo, ia ficar talvez horrorizada. Não tinha televisionamento, televisão transmitida. Mas existem necessidades que são prementes. O tempo corre contra nós. A gente está vendo aí uma oportunidade latente, que é essa oportunidade da nova industrialização, da gente assumir um protagonismo nesse processo de transição energética, da gente assumir um protagonismo como parceiro de determinadas cadeias, da gente trazer para cá módulos, para produção de conteúdos que a gente não produz, enfim, para a gente se inserir no mercado, para a gente industrializar, para a gente gerar emprego. Agora, para isso, a gente precisa aprovar reformas. Nós tivemos um congresso que aprovou muitas reformas, importantes reformas nos últimos anos e agora a gente vê um congresso que está paralisado nessa guerra. Mostra que eu entendo que o PT, nesse tempo que ficou fora e foi até um período curto, se congelou. Não conseguiu fazer a leitura de que o Brasil mudou e mudou muito rápido. E o modelo mental é o de 20 anos atrás e o modelo de 20 anos atrás não serve mais no ambiente onde as estatais têm maior governança, onde o Congresso é mais independente, onde o Judiciário tem maior protagonismo, onde as pessoas cobram mais, onde a informação propaga mais rápido. Então, a gente precisa fazer uma reflexão para entender o seguinte, como vamos botar a pauta para andar para não desperdiçar a oportunidade que a gente tem sob pena de condenar o Brasil há anos de atraso. Nós não podemos perder essa oportunidade de buscar a reforma tributária, de buscar a reforma administrativa, de buscar a nova industrialização, porque senão a gente vai ficar para trás. Chile. O governador, um pouco nessa linha, mas eu não posso deixar de perguntar sobre um tema que a gente trabalha muito aqui na Band, que é o tema da educação. Porque, vamos lá, o senhor falou, Sabesp, privatização, porque vai ter investimento, porque vai ter gestão, etc. Porto Santos também vai ter investimento, a gestão privada, o modelo de contratos, etc. São Paulo desenvolveu um modelo, na minha visão, que é modelo, o país inteiro, que é o modelo das organizações sociais, tanto de saúde como de cultura, que tem uma OZESP, que tem uma Pinacoteca de São Paulo, que tem... Bom, tudo isso é conhecido, sabe, só na educação, aqui eu vou provocar o senhor, parece que só na educação a gente não avança, a gente fica tirando as últimas posições no PISA da OCDE e mantém o monopólio estrito do Estado, daí não faz PPP, não faz OES, não faz contratualização, não avança nada. Tem como avançar nisso? Com certeza, seguramente. Eu tive uma reunião hoje com a Secretaria de Educação e com o operador de educação dos Estados Unidos, que trabalham numa coisa que é muito semelhante às organizações sociais, discutindo esses temas. Nós já estamos partindo para a estruturação de uma parceria público-privada para a gestão de infraestrutura, porque observa como é que a coisa perde a racionalidade. Nós temos 91 diretoria de educação no Estado de São Paulo. Cada diretoria de educação faz a sua licitação para resolver uma série de coisas, faz a sua licitação para a prestação de serviço, faz a sua licitação para a reforma, etc. E a gente acaba onerando os educadores com essa questão administrativa. Ora, se eu faço uma parceria público-privada, eu posso ter um contrato de longo prazo, um contrato com uma empresa de maior porte, que tem muito mais know-how, que tem muito mais capilaridade, que vai prestar esse serviço de infraestrutura de forma muito mais eficiente, com economia de recurso, fechando portas para vários problemas, liberando os profissionais de educação para cuidar da questão pedagógica, sai mais barato, sai mais eficiente, eu economizo recursos, esse recurso pode ser melhor empregado. Então, nós vamos partir para isso. As famosas PPPs de bata cinza, o pessoal diz, é terceirização da educação, não, não é, não tem nada a ver. É apenas a gestão da infraestrutura. Gestão da infraestrutura. E, na verdade, o educador fica liberado para pensar na pedagogia, para pensar no resultado. O modelo de Belo Horizonte na educação infantil, de certa maneira. Claro. Vamos pegar, é engraçado, é curiosa a questão da política, porque, às vezes, quem nos critica quando a gente fala isso, o PT, por exemplo, aqui em São Paulo, eles esquecem que os exemplos de parceria público-privada no PT da Bahia foram extremamente bem sucedidos. Olha o que é o hospital de subúrbio de Salvador, que é uma PPP, extremamente exitosa. Ora, por que eles podem fazer lá e a gente não pode fazer aqui? Claro que a gente pode fazer. E traz resultado, e nós vamos fazer. Governador, a gente está caminhando já mais para a parte final do programa. Eu vou, como o senhor, às vezes, consegue, inclusive, ser objetivo. Calma, você poderá perguntar ainda. Não, tem uma questão que não pode ficar fora. Não, fica tranquilo. Eu vou colocar duas aqui com a coisa, o Mitri embarca se for uma delas. Primeiro, eu queria lhe perguntar, o governo de São Paulo irá para o centro da cidade? O que já está colocando em pauta, por exemplo, sobre o combate à questão da Cracolândia? E segundo, muitos problemas já há bastante tempo nas linhas 8 e 9 do metrô? Uma declaração que chamou muito a atenção. O senhor disse, naquele momento de briga com o Ministério Público querendo o rompimento, agora as coisas começam a se acertar com o acordo. O senhor disse, o Ministério Público não vai governar por mim aqui em São Paulo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e pudesse também falar um pouco sobre a questão do centro da cidade. Vamos lá, eu vou começar do final. A questão das linhas 8 e 9 é muito simples. Temos visto uma série de problemas. E aí, conversando com o promotor que está instruindo o caso, eu digo, bom, mas o que você está vendo de problema? Ele diz, olha, a via permanente, são os trilhos, os dormentes, está com muito problema, tem vários pontos críticos, eu digo, é mesmo. É verdade. Tem problema no dormente? Tem. Tem problema no trilho? Tem. Quem mais você viu? Não, mas tem problema na linha aérea, na linha de alimentação, tem problema nas subestações? Puxa, é verdade, tem mesmo. Quem mais você viu? Não, as estações estão deterioradas, estão com problema. Falei, é verdade, tem mesmo. esses problemas nasceram de um ano para cá ou são consequência de anos de falta de investimento? Esses problemas, eles vêm de muitos anos. Que a concessionária agora vai ter dificuldade para assumir e fazer, leva um tempo para o investimento se mobilizar e se realizar. Eu digo, bom, se esses problemas, eles vêm de anos, qual é a solução que você está me propondo? Romper o contrato e voltar a concessão para quem fazia a gestão anteriormente? É essa a melhor solução? Parece que não. Eu acho que ele concordou comigo, porque aí a gente conseguiu sentar na mesa e produzir um acordo. Veja a dificuldade, eu tenho uma linha que tem vários pontos de comprometimento, eu tenho que fazer a substituição da via permanente, mas quantas horas eu tenho para trabalhar por dia nas linhas? Se elas têm que operar, eu tenho que ter um tempo para desenergizar e para reenergizar. Duas horas por dia. Então, eu tenho duas horas de trabalho para fazer intervenções de infraestrutura na linha, para fazer substituição de trilho, substituição de dormente, para socar lastro. E aí, quem é que vai ter capacidade de fazer esse investimento? A CPTM, que gasta 70% da sua receita com folha, ou uma empresa que está se propondo a investir 4 bilhões e meio? Então, eu estou tentando levar a coisa naquilo que vai ser melhor para o usuário. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança, temos que mudar uma série de procedimentos, temos que ser mais ousados. O que eu falei para a empresa? Vocês não podem ficar escudados no contrato, vocês têm que antecipar investimento porque algumas coisas são muito urgentes. Por exemplo, em função da concessão, 36 trens novos foram encomendados e estão em produção na fábrica da Austin Taubaté, gerando 450 empregos e o primeiro já foi entregue. trens novinhos. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado. Não faz mais sentido ter essa gestão na mão do público. Eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado muito melhor quando essa gestão for privada. A questão do centro é uma questão que me intriga e é complexa porque, veja, se for simples, já tinha resolvido. Você tem, não é tão simples quanto dar uma habitação porque você tem o tratamento do dependente químico, você tem a questão do acolhimento, são várias portas de saída. Tem o Ministério Público de novo aí. Ah, também. Mas a gente vai caminhar, a gente conversa, a gente é do diálogo, a gente vai construir solução. Eles querem acertar e nós também. A justiça quer acertar, todo mundo quer acertar. O caminho, obviamente, não é simples. Fizemos, inauguramos o novo hub de cuidados para a questão do crack e outras drogas. Esse hub aumentou a produtividade. Pergunta que eu faço para um secretário de desenvolvimento social todo dia, quantas pessoas você tirou da rua hoje? E todo dia ele me responde, hoje a gente tirou três pessoas. E se ele tirou três pessoas da rua e mandou para uma comunidade terapêutica, eu vou celebrar as três pessoas que ele tirou. Porque é um trabalho de formiguinha, porque é super difícil você convencer a pessoa a sair daquela situação e ir para a comunidade terapêutica. E às vezes são quatro pessoas, às vezes são sete pessoas, mas a gente está avançando. Nós vamos fazer um grande trabalho de segurança, implantando um novo batalhão no centro, implantando um monitoramento inteligente, vai ser um investimento brutal em câmeras, as companhias vão ser dotadas de motocicleta para ter maior agilidade, nós vamos botar postos, volantes, bases móveis da polícia em vários pontos estratégicos, ou seja, fazer uma ação de presença que é importante. A revitalização do centro também é fundamental e aí vem a ideia de levar o centro, o centro administrativo do governo de São Paulo para o centro da cidade. Por quê? O que a gente nota? Nós precisamos de coisas icônicas. A Secretaria de Cultura me trouxe um projeto de uma escola de música que já foi desenvolvido por um arquiteto, arquiteto da Europa, o projeto é belíssimo e é belíssimo e caríssimo. e aí você me pergunta, o projeto custa, sei lá, para implantar alguma coisa em torno de 2 bilhões, você vai gastar 2 bilhões de reais numa escola de música, teatro, etc? Sim. Por quê? Porque você precisa de ícones, você precisa de coisa nova, coisa bonita, coisa moderna, para que as pessoas voltem a circular no centro, para que você tenha maior iluminação, para que você tenha turismo e, paulatinamente, essa ação vai reestruturando o centro, vai resgatando o autoestima, então a gente precisa revitalizar a rua, revitalizar hotéis antigos, conceder, entregar isso para a iniciativa privada, fazer novos usos. Por que a gente não tem uma Broadway em São Paulo? Por que a gente não tem uma Times Square em São Paulo? Ah, então vamos buscar isso, vamos perseguir isso. Então, isso demanda muita obra, muito investimento, melhoria de iluminação pública, melhoria de calçada e uma abordagem humana dessas pessoas que estão sucumbindo ao vício e que é extremamente difícil, mas é um trabalho de perseverança e é esse trabalho que a gente está fazendo. Você acha que dá tempo em quatro anos de transferir a sede do governo de São Paulo para o centro? Olha só, não dá tempo de transferir a sede, mas dá tempo de avançar muito. Por que não dá tempo? O que você tem agora é que desenvolver o projeto, fazer os processos da apropriação, mostrar a viabilidade econômica, que eu entendo que tem, fazer o leilão e iniciar as obras. Mas toda vez que você está pensando em Estado, principalmente questões que são estruturais, você tem que pensar a longo prazo. É igual o trem intercidade, a gente leiloa em novembro desse ano. Quanto tempo ele leva para o Expresso estar pronto? Sete anos para estar operando, que tem o mesmo problema de limitação de janela de tempo para trabalhar. Eu tenho que pensar, mirar esses sete anos, pensar lá na frente e dar o primeiro passo, porque senão você nunca dá o primeiro passo. se eu pensar no que é possível fazer na janela de uma data, eu não faço nada, ou praticamente nada. Eu só queria colocar aqui a segurança pública, que não pode ficar fora desse programa. O senhor parece que está com um plano para investir na tecnologia, na segurança. Além da tecnologia, o que é mais? E o que já está sendo feito? Olha, a gente primeiro assinou alguns, assinou o convênio que era fundamental com o governo federal, com o Ministério da Justiça, que era o convênio do Cortex. E aí a gente passa a ter uma série de informações. Segundo, nós estamos assinando conventos com todos os municípios para compartilhamento do Detecta, de maneira que a gente possa ter informação de imagem, ou seja, nós estamos aprimorando e investindo muito em inteligência policial. Inteligência é fundamental, a inteligência nos permite uma série de ações. Nós tivemos aí um resultado muito bom nesse período em termos de prisões. Obviamente, temos uma dificuldade de legislação. Você prende, o pessoal solta. Vai para a audiência de custódia, o cara é solto. Mas nós vamos perseverar. Nós estamos conversando com o Tribunal de Justiça para ver como é que a gente melhora isso, para ver como é que a gente faz monitoramento dessas pessoas, porque eu tenho que combater as quadrilhas de receptação, eu tenho que combater o roubo de celular. Vamos fazer uma grande ação com relação aos roubos de carro. Isso tem muito a ver com o nosso sistema de emplacamento hoje, que favorece a questão dos desmanches. vão aumentar bastante o efetivo. Acabamos de autorizar um concurso para 5.400 novos policiais militares. Mais polícia na rua. Mais polícia na rua. Mais presença policial na rua. Melhor salário. Assistência médica de maior qualidade para ter esse profissional mais motivado. Revisão nos valores das DGENs. Ou seja, para que a gente... Mobilização e convocação de profissionais da reserva para assumir trabalhos administrativos, de maneira que eu possa liberar a gente da ativa para a rua. E isso é interessante que eu consigo botar mais gente para dentro sem a pressão previdenciária. Então, todas as medidas serão tomadas. Governador, o senhor tem 10 segundos para ter a pergunta. Eu vou voltar ao debate. O senhor tem 15 para responder. Não tem como o governador sair daqui sem responder. É uma questão muito simples. Ano que vem tem eleições, o governador. Qual é a postura, a estratégia do governador de São Paulo para a eleição da prefeitura da capital de São Paulo que vai ser a maior eleição do ano que vem? Eu lembro que o prefeito também é importante na Cracolândia. Sem dúvida. Se a gente não trabalhar de forma conjunta, a gente não vai ter êxito porque o governo de Estado e a prefeitura tem que caminhar de mãos dadas. Por isso que eu prefiro ter alguém do meu campo político, da senhora de direita. E o que nós vamos trabalhar? Para aglutinar todo mundo numa única candidatura que seja extremamente competitiva. Governador, queria agradecer muito a participação do senhor aqui no Canal Livre, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para não ficar aqui elaborando muito, uma pergunta meio básica, e eu já sei um pouco a sua resposta, mas preciso fazer. O que o senhor responde quando lhe pergunta se o senhor vai para a presidente daqui a... O meu foco total é São Paulo. Também sabia qual era a resposta, mas eu como Jorge precisava fazer isso. Além do mais, é muito cedo para isso. Meu foco é São Paulo e meu projeto para São Paulo é de longo prazo. Claro, claro. Governador, de verdade, muito obrigado. Aí ele volta aqui mais tarde para a gente cobrar tudo o que ele falou aqui agora, e vamos cobrar. Obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado, Mitri, Thaís, Schiller e também, obviamente, a você que nos acompanhou mais uma vez no Canal Livre. Até semana que vem. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri